Quando a gente começa a falar sobre o conhecimento ocidental, na Grécia especificamente, existem duas correntes, os orientalistas que dizem, olha, a Grécia foi influenciada pelo conhecimento oriental, por aquilo que nasceu lá no Egito, que era a parte mais evoluída da matemática, da astronomia, eles já conheciam boa parte do conhecimento dito científico. E tem os ocidentalistas dizendo assim, não, mas os gregos, eles receberam influência, mas eles construíram algo a mais. Então, existe essa briga aí pela posse do conhecimento e pela originalidade do conhecimento que se desenvolveu na Grécia, dito filosofia. E isso se expandiu, era a saída da explicação mitológica, que as narrativas, as epopeias, os cantos, as lendas, os mitos, eles eram passados pelos poetas, esses poetas eram declamadores, eles eram artistas de festivais, eles eram sábios. As escolas de mistérios da Grécia eram muito semelhantes às escolas de mistérios egípcias, né? A gente tem histórias de que Pitágoras viajava para o Oriente para estudar lá. Thales descobriu a medida da altura da pirâmide... A gente tem histórias de que pitágoras viajava para estudar lá.